Nao Eu não vou ... Nao Temos um mês para andar agora Freddy Sem ser tipo a altura de natal né Eu vou, eu vou Não há natal para mim Olha, olha O que está indo mano Ah, ele já vai para o quinto jogo agora, mais ou menos, uma hora. Ele vai para o quinto jogo. Não está mal, não pode dar troca. Oh, mano, porquê, mano? Fica um instantaneamente. Mata-te, chaval. Literalmente, bro. Mata-te, filho da puta. Para celebrar o update, settings. Então, aqui vão parando o clipe e vão vendo. Tranquilo. Aqui podem parar o clipe também e vão vendo. Como podem ver. Aqui há. Podem parar o vídeo e ir vendo, malta. Está aqui. Depois a minha senso também vai estar aí no comando. Isto é cenas no comando da imprensa satan. O meu som. Vou fazer aqui todas as minhas binds. Tem que me despechar, senão isso não dá para ficar no clipe todo. Acho que já está suficiente aqui. A grande salva mesmo, mano. O que da f**a? Dá-lá, dá-lá, Fredy. A gente não sabe a ideia que nós estamos. Fred, se ele vier vamos deis para cima. Vamos deis para cima dele, bora, 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 bora. Não sei nem que ele esta Aqui, 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 aqui mais! Estou na esquerda, estou na esquerda! Ganhei! Um vida, um vida, um vida! Deu, deu, deu! São dois nox, são dois nox! Nice! Ainda bem que eu estava no meio de baixo! Colotei um big! Mano, temos que estar um p... Isso é terrível! Pensei-me um, pensei-me! Ele não pode fazer isto! Ele não pode fazer isto! Ele não pode fazer isto! Não tem mini? Dime-me-me! Deve estar frio! Eu não tenho! Ele não pode fazer isto! O que? Não! Como? Mata-o para cima! Não! Mata-o para cima! Tem, tem, tem! Tem aí, tem aí! Tem aí! Tem aí, tem aí! Sobe, sobe, sobe! Estou, 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 estou! Cuidado para não se partirem! Eu não tenho redeploy! Ok! Eu tenho! Eu tenho! Espera aí! Não dá conecte! Não, não! Mantenha-te alto! Mantenha-te alto! Por causa do batel! Ok! Não! 24, 24! Na turn! Mata-a! Mata-a! Man! F*** bro! Adia, mano! Estou desaberdiz de jogar Fortnite! Eu choco para tudo, mano! Estou forte e choco, carole! Meu Deus, bro! É tão injusto para jogar isto, mano! Ganho tudo à primeira! Claro, bro! Ai, que... Agora é, vasco! Chega de uma peça, mano! Morri para gastos acampados atrás da minha parede, mano! Onde é que eu tenho chance de ver, caralho! Ai, mano! Ele está a disparar! Mata-a! Ok! Oh! Ele está a disparar! 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 Não, não, não! Agora vais para o caralho, mano! Filho da p***! Puta! Estava a dar piquex e ele a fazer essa merda, bro! Foda-se, cabrão do caralho! Burro, mano! Pô, Gu! Olha-me o Kroll, mano! Então... Então não te podia fightar e o gajo a dar dano, mano! E depois quer! E depois quer ser amigo! Ya! É! Uma festa! Começa! Começa a olhar! Olha! Abre o olho, Kai! Olha! Se levarmos ban! Oh, Freddy! Se levarmos ban! Ya! Tipo! Imagina, malda! Para quem não sabe! Eu não ouvi, Freddy! Espera! Freddy! Ah! Estou mudo! Calma! Já tirei! Já tirei! Já tirei! Foda-se, mano! Nem sabia qual era a banho! Estava aqui a colocar em tudo! Boa, Cedric! Tem mesmo triste de se ver, mas já está a passar a dor! Depois vamos dar qual na mesma, por isso é que é gatinho! Let's go! Wait, wait, wait! I swear! I'm not baiting! Let's go! Let's fucking go! Let's fucking go! Hmm... O Arachis teve 277, está a quad também! O Archi também está a quad! O Naku está a 268, também já deve estar a quad! Falta o Kick agora! Já sacou mais uma kill! Como é que ele sacou este kill? Deixa-me lá ver isto! Deixa-me lá ver isto!